Você pode ter a casa repleta de amigos Paredes e pisos cobertos de bens Ter o carro do tipo-tipo E andar com o pobre pé na cabeça Ou pode até ser o cara que vive apertado Até mesmo dentro de uma lotação Curtindo a si mesmo no fim de semana Ao andar com o pobre pé na cabeça Mas sempre será como folha ao vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá A paz que existe lá dentro Que não se encontra pra poder comprar Porque essa paz só tem a pessoa Que se encontra com Cristo Que se encontra com o pobre pé na cabeça Mas sempre será como folha ao vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá Mas nunca terá A paz que existe Glória a Deus A paz que existe 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 A paz que existe